Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 374, o último parágrafo da página do livro Ao Pé da Cruz, ou as Duas de Maria, escrito pelo padre Federico William Faber. Já falamos da perseverança, da tranquilidade de Nossa Senhora através das diferentes fases do martírio. Mas não devemos deixar de contá-la aqui entre as disposições heroicas com que ela suportou sua sexta dor. É de longe a coisa mais maravilhosa da vida interior de sua alma, pelo menos segundo o que podemos entender. Não parece haver nenhuma altura de santidade que não possa ser predicada de tal tranquilidade maravilhosa. É um símbolo, não tanto de um processo de santificação ainda em curso, mas da deificação concluída de uma alma humana. É a graça que mais se aproxima da negação das imperfeições criadas. A desigualdade, a surpresa, a mutabilidade, a inconsistência, a hesitação, a dúvida, a vacilação, a falha, o espanto, são as falhas da santidade criada. São as impressões que a enfermidade humana deixa na obra antes que ela se conclua. Só as marcas da catástrofe são um sinal de fraqueza. A tranquilidade incomparável de Nossa Senhora preservou-a de tudo isso. Parece que se lhe comunicou uma parte da paz de Deus, que, segundo a Escritura, excede todo o entendimento, e cujo papel em relação a nós é manter nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Nada explica melhor a grandeza da Santa Senhora do que esta calma celestial. Os aparentes exageros encontram seu lugar, seu significado e sua ligação quando vistos à luz dessa tranquilidade. Graças que soam impossíveis estabelecem-se nesta tranquilidade, espalhando sua luz e, ao mesmo tempo, suavizando-o por sua beleza. Só o coração de Jesus pode ler o enigma de Maria corretamente. Mas essa paz, semelhante a uma pomba, esse espírito, quase divinamente pacífico, é a leitura mais próxima do enigma de sua imensa santidade que podemos alcançar. É como se Deus se tivesse revestido de seu atributo de misericórdia por nós e de seu atributo de paz. Aprendemos duas lições na sexta dor. Nossa Senhora é, ao mesmo tempo, um modelo da devoção do Santíssimo Sacramento e um modelo de comportamento nos momentos de dor. Já vimos as remissões que essa dor faz ao Santíssimo Sacramento. Do comportamento de Maria, podemos derivar nossa devoção a esse tremendo mistério. Pois a sexta dor será, por assim dizer, repetida na igreja até o fim dos tempos. Assim como nosso Santo Senhor é diariamente oferecido na missa e o sacrifício do Calvário é continuado e renovado sem parar ao redor do mundo, assim, os ministérios de Maria, a seu corpo adorável, prosseguem incessantemente sobre milhares de altares cristãos e pelas mãos de milhares de sacerdotes cristãos. Mas como em todas as coisas relacionadas a Jesus e a Maria, o que era para ela amargura intensa é para nós exultação, privilégio, amor. Quando ela tirou a coroa de espinhos, como a relíquias preciosas, com que profunda reverência se ajoelhou para receber o corpo de seu filho. não era atitude de uma mãe para com o filho, mas atitude da criatura para com o Criador. Ela adorou com a adoração divina. Seus direitos de mãe dissolveram-se em seu serviço de criatura. mas o Santíssimo Sacramento é Jesus vivo, alma e corpo, humanidade e divindade. Conquanto seu corpo morto fosse adorável, por causa da união inseparável com a pessoa eterna do verbo, o Santíssimo Sacramento exige de nós uma adoração mais plena e mais temerosa, mais humilde e mais profunda. Não temos direitos de mãe, não somos como José de Arimateia, não prestamos um serviço a Jesus por cuidar de seu corpo. A obrigação está toda de nosso lado. Ele desce novamente do céu até nós. Não subimos à cruz para descê-lo. Com que imensa reverência devemos então adorar o Sacramento Divino. Nossa preparação para a comunhão deve ser cheia do Espírito de adoração. Devemos recebê-lo em silêncio de adoração. Em nossa ação de graças devemos perder-nos nas grandezas de sua condescendência e não começar a pedir graças enquanto não nos tenhamos prostrado diante do Deus encarnado vivo. Devemos comportar-nos na missa com toda a fé e todo o conhecimento que empregaríamos no Calvário. Na bênção e quando oramos diante do tabernáculo o santíssimo sacramento deve alimentar continuamente um espírito de adoração como dos serafins e dos querubins diante da santidade de Deus. A essa reverência devemos acrescentar a tranquilidade ou melhor desta reverência decorrerá a tranquilidade. O espírito de adoração é um espírito de tranquilidade. Não devemos inquietar-nos para aprofundar nossa reverência. Não devemos perturbar-nos fazendo esforço. Devemos submeter-nos gentilmente à anulação, ao constrangimento e gradualmente acalmar-nos pela presença da majestade de Deus. Tampouco devemos olhar para nossa própria alma para ver se estamos adorando, nem fazer nenhumas reflexões sobre os processos que acontecem dentro de nós. Sobre pretexto de manter nossa atenção, isso não passa de ocupação com o eu e de distração da presença de Jesus. Por isso é que muitas comunhões dão tão pouco fruto por falta de tranquilidade. Uma comunhão despreparada não é tranquila. O objetivo da preparação é limpar nosso coração das imagens mundanas que possuímos, as quais, se não são expulsas de antemão, se tornarão distrações importunas no exato momento em que a adoração deveria imperar dentro de nós tranquila e sozinha. Por isso também, a melhor preparação para o Santíssimo Sacramento não consiste de modo algum no esforço por estimular nossa afeição por considerações piedosas a fim de aquecer nosso coração frio e levar nosso fervor. Na verdade, não está em nosso poder fazê-lo, pois o ardor ou o ardor aparente que nós produzimos não é natural, mas forçado e por isso não só é de curta duração, mas se segue de uma reação proporcionada aos esforços que fizemos. A melhor preparação é a de caráter negativo, a qual consiste em esvaziar-nos de nós mesmos tanto quanto possível em banir distrações, em perceber nossas necessidades, nossa pobreza, nosso nada e nossa malícia. E assim ir a Jesus com o mesmo temperamento das pessoas humildes do Evangelho que iam a ele para ser curadas curadas de suas doenças. Tudo que está vazio e desocupado em nosso coração, ele vai enchê-lo quando entrar. Daí que, quanto mais espaço houver para ele, mais graça haverá para nós. Uma comunhão tranquila, com pouco fervor sensível, é muito mais profunda que uma comunhão emocionada, com a agradável agitação dos pensamentos. A tranquilidade é emocionante também, mas é o de maneira mais elevada e mais sobrenatural. A preparação da paz é o melhor adorno do coração em que escondemos o Santíssimo Sacramento, pois a presença de Jesus é a própria paz, e ele realiza coisas maiores em que a paz já está e em que não tem de perder tempo, abrindo espaço para si e expulsando as imagens intrusas. Nesse último trecho que eu li, Padre Feve dá uma bela instrução para nós sobre a missa e sobre a adoração do Santíssimo. uma belíssima instrução de como que nós devemos e esse é um assunto recorrente aqui, de como nós devemos nos portar na missa e também na adoração do Santíssimo Sacramento. E essa primeiro da missa ele fala que é uma é uma sugestão um aconselhamento do Santos, né? Devemos comportarmos na missa com toda a fé e todo o conhecimento que empregaríamos no Calvário. Então, a missa é a repetição incruenta do Calvário. Então, não há comportamento mais digno para nós na missa do que nos comportarmos como se estivéssemos no Calvário. E olha que coisa interessante que ele fala, né? Devemos nos comportar com toda a fé e todo o conhecimento. Mais uma vez, chamando a atenção para a parte intelectual. Conhecimento tem a ver com o intelecto e fé tem a ver com a vontade. ele não fala com a emoção, com o sentimento, fé e conhecimento. Então, vontade e intelecto. Nós temos que estar ali com esses dois atributos superiores da alma funcionando. E depois, ele fala da adoração do Santíssimo. de como que a gente deve se portar, né? E ele dá uma 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 sugestão muito, muito interessante aqui, né? ele fala que nós devemos estar diante do Santíssimo Sacramento como aquelas pessoas humildes do Evangelho que iam a ele, nosso Senhor, para ser curadas de suas doenças. E é só isso, né? E ele ainda fala, né? das preocupações, porque ele era diretor espiritual, ele sabia muito bem dessas particularidades, né? Das preocupações com que as pessoas se aproximam do Santíssimo Sacramento, né? De uma tentativa de estimular o fervor não natural, né? E ele fala que a preparação tem que ser negativa, não positiva. Negativa no sentido de esvaziarmos de nós mesmos tanto quanto possível, em banir distrações, em perceber nossas necessidades, nossa pobreza, nosso nada e nossa malícia. é assim que nós devemos nos aproximar do Santíssimo, né? E mais uma vez, ele chama atenção para a questão sentimental, né? Que não deve participar em nada dessas operações, né? E dessa devoção, né? Então, ele diz, uma comunhão tranquila, com pouco fervor sensível, então, você não está sentindo nada, o sentimento não está detetando nada, é muito mais profunda que uma comunhão emocionada, com agradável agitação dos pensamentos, né? Então, o que ele está querendo dizer é que, nessa operação, nessa, nesse momento, aquela tranquilidade que ele está chamando atenção, a tranquilidade de Nossa Senhora, né? Deve, pelo menos, um pouquinho, habitar em nós, né? Pois a presença de Jesus é a própria paz, né? Então, não tem agitação, né? Na missa, também não tem agitação, né? É tranquila, deve ser tranquila, né? Não pode haver agitação na missa, né? E ele continua, né? É da paz que procede o amor, o amor ardente e humilde, que é a adoração devida ao Santíssimo Sacramento. Nossa reverência não pode ser correta se não se lhe segue o amor. Quando o medo vem às almas no que diz respeito ao Santíssimo Sacramento, não é tanto por falta de amor, como é por falta de reverência. A reverência sustenta o amor, mas o amor ao Santíssimo Sacramento deve ser um crescimento da paz interior e da tranquilidade espiritual. Muitas vezes amamos menos do que devemos amar por excesso de esforço. Nossa fé mostra umas coisas tão impressionantes acerca desse mistério divino que parece uma vergonha, que parece uma vergonha, quase um pecado, não arder de amor sensível todo o dia. Olha que frase, né? Nossa fé mostra-nos coisas tão impressionantes acerca desse mistério divino que é o Santíssimo Sacramento, que parece uma vergonha, quase um pecado, não arder de amor sensível todo o dia. Jesus tão perto, tão acessível, tão intimamente unido a nós, Belém, Nazaré e o Calvário presentes aqui, e nós tão frios, tão moderados, tão ordinários, certamente deveríamos arder como serafins. É verdade. Entretanto, mesmo com tudo isso, não podemos forçar-nos. É melhor transformar nossa vergonha, por não arder, né? De amor, em ódio de nós mesmos e em desprezo de nós mesmos, do que tentar criar uma veemência interior que, afinal, é diferente do amor divino. o amor ao Santíssimo Sacramento é diário e vitalício. Certamente não é provável que tal amor seja sempre, ou mesmo, na maioria das vezes, sensível. Vamos à missa durante a semana contra a nossa conveniência? Somos pontuais e reverentes em nossa visita diária ao Santíssimo Sacramento? ouvimos missa com atenção devota? Estamos preparados para a comunhão e pomos a ação de graças entre as ações mais importantes de nossa vida? Deixamos um prazer, uma visita, o estudo e coisas semelhantes para ir à bênção quando está em nosso poder? A bênção do Santíssimo, né? Essas são melhores provas de um amor aceitável ao Santíssimo Sacramento do que os arrebatamentos mais ardentes e mais incandescentes no coração. A perseverança é o verdadeiro calor divino em nosso coração. Então, aqui o padre Faber nos ensina o que que é o verdadeiro substituto do sentimentalismo que hoje corre solto no meio católico, entre nós e mais católico. Então, ele expressa aqui um sentimento muito genuíno, né? É das pessoas com relação ao Santíssimo Sacramento, né? como eu posso estar aqui em adoração ao Santíssimo Sacramento tão frio, não é? Eu não estou sentindo nada, não é? E ele fala, é verdade, é, esse sentimento é verdadeiro, mas o que fazer desse sentimento? Não é? O, a partir daí, o que que nós devemos fazer, né? Para agradar a Deus, né? Então, ele fala, é melhor transformar a nossa vergonha de não estarmos sentindo nada em ódio de nós mesmos e em desprezo de nós mesmos. É preferível isso do que tentar criar uma veemência interior, que, afinal, é diferente do amor divino. Bom, e o que que é? preferível ao tal sentimentalismo, né? Os esforços que a gente faz para estarmos juntos do Santíssimo Sacramento, seja em adoração, seja na Sagrada Eucaristia. Então, vamos à missa durante a semana contra nossa conveniência? Somos pontuais e reverentes em nossa visita diária ao Santíssimo Sacramento? Ouvimos missa com atenção devota? Estamos preparados para a comunhão e pomos a ação de graças entre as ações mais importantes de nossa vida? Deixamos um prazer, uma visita, um estudo e coisas semelhantes para ir à bênção quando está em nosso poder? Essas são as melhores provas de um amor aceitável ao Santíssimo Sacramento. Você veja que nisso que ele descreveu não tem nada de sentimentalismo. Estas são as melhores provas de um amor aceitável ao Santíssimo Sacramento do que os arrebatamentos mais ardentes aos mais incandescentes ou mais incandescentes no coração. A perseverança é o verdadeiro calor divino em nosso coração. Então eu preciso ouvir isso muitas vezes eu preciso ouvir isso muitas vezes para que a gente se desencharque desse sentimentalismo que nos corrói hoje em dia que nos apodrece as entranhas. Então de novo vou ler o que o padre Feber escreveu logo no início do livro. Página 37 do livro. Eu já li isso algumas vezes mas é tão importante repetir isso para mim mesmo que vocês vão me dar licença de repeti-lo. Ele diz assim se há um departamento da religião prática contra o qual desejaríamos houvesse uma sentença de perpétuo banimento do sentimento e da emoção é o departamento de Maria. Maria é uma grande realidade de Deus e o sentimento é propenso a roubar-nos a realidade por converter a substância em fantasia a solidez em lindeza e por revestir de tal modo o exterior que quase chegamos a duvidar que haja algo no interior. Aqui ele está falando de Maria mas ele volta a falar essas mesmas coisas com outras palavras agora com a nossa reverência adoração do santíssimo sacramento representado por Maria na sexta dor. Então a gente sempre fala o que fazer com esse nosso hábito moderno de sentimentalismo o que fazer com com essa com esse miasma que a gente respira de sentimentalismo em todos os lugares como a gente luta contra isso com esse com essa perseverança que o padre Feber sugere com essa disciplina que o padre Feber sugere com esses esforços diários que o padre Feber sugere não há outra forma isso aqui é parte das sugestões da teologia mística que é a teologia mais prática que existe o hegemística é a parte da teologia que é a prática a prática diária da santificação e o padre Feber está nos dando uma aula sobre isso de como ir à missa de como comungar de como adorar o santíssimo sacramento mas veja ele está fazendo isso com sugestões práticas como se comportar como a a nossa mente deve funcionar ao longo da adoração como nós nos devemos relacionar com nosso senhor ao contrário do que a sexta dor descreve que a nossa senhora estava se relacionando ali com o corpo morto de nosso senhor o santíssimo sacramento é o corpo vivo de nosso senhor então essas sugestões são práticas devem ser praticadas elas não essas sugestões não podem elas não devem ser teorizadas porque elas tem elas são muito elas são muito diretas para a gente seguir e isso tem um valor extraordinário então não nos não nos sintamos envergonhados né de não nos abrazarmos diante do santíssimo sacramento né há santos que tinham a graça de habitualmente se abrazar né diante inclusive da cruz né São Felipe Nélio nosso patrono ele não podia ver um crucifixo mas isso é uma graça especial nós não somos é agraciados com essa graça né então nós devemos manter o que a nossa a nossa pequenez né certo diante do santíssimo é isso que que ele sugere aqui né e que beleza né e que e que digamos assim que guia né é que a gente pode usar né é para as nossas missas e as nossas é os nossos adorações né certo então eu vou parar por aqui na página 379 no meio da página se Deus quiser amanhã a gente retorna aqui para ouvir vocês agora nos comentários se existirem sobre a leitura de hoje professor esse comentário que o senhor fez agora me fez lembrar se não me engano foi quando eu li foi no livro confissões de um converso que é no mesmo autor do senhor do mundo que ele estranhava porque ele achava que ele encontraria filas na porta da igreja que as pessoas estariam apinhadas ali tentando entrar que não havia mais espaço suficiente dentro da igreja para a adoração do santíssimo exato e tal ele veio da igreja anglicana nós temos aqui na capelinha a adoração do santíssimo todas as quintas-feiras e no tudo bem o horário que eu vou é um horário para aposentar como eu que eu vou quatro horas da tarde mas há dias em que só estamos os três que somos os fixos do horário então até acho que depois no horário das seis tem mais gente mas as pessoas até ficam para a missa mas eu fico pensando meu Deus do céu a mesma coisa agora com essa missa às seis horas da manhã mas até está dando mais gente do que eu imaginei eu não porque na verdade outras pessoas tinham falado comigo que se houvesse essa missa elas viriam sabe então eu fiquei um pouco assim e eu não estou nem falando de mim não porque para mim em cinco minutos eu estou lá eu fico bastante impressionada de ver gente tem gente que vem de Uber ou de metrô ou de ônibus vem e está lá firme né é isso realmente admirável a prática da missa diária ela se perdeu né ao longo do tempo ela se perdeu assim a gente vê né essa prática ainda principalmente a gente vê isso da onde da leitura que a gente faz né por exemplo das pessoas inclusive importantes no Brasil que eram pessoas que que assistiam missa diária né você pode imaginar que na verdade assim há 50 anos atrás a vida era mais tranquila né era mais digamos assim era mais fácil né você os seus horários eram mais digamos assim livres né para um trabalhador e para uma pessoa aí né e a missa diária era também em todas as paróquias né aqui por exemplo a missa tridentina para muita gente é longe né mas é desse sacrifício que o padre Faber fala que deve ser o substituto do sentimentalismo se a gente quer lutar contra o sentimentalismo a gente luta contra o sentimentalismo que está encharcado que a gente no interior da gente está encharcado de sentimentalismo com essa perseverança né com essa enfim com essa prática diária com esse esforço né para assistir a missa diária né porque a missa a missa diária inclusive ela é muito rápida né ela é sei lá 35 minutos 40 minutos no máximo né porque não tem homilia então é a missa rezada normal e mas enfim é é verdade assim é aquilo que é eu coloquei até ontem no clube de leitura né aquela sugestão da de Santa Teresa de Jesus né dizendo que no mundo que Deus tem tantos inimigos que pelo menos os amigos deles sejam amigos sejam bons amigos né e essa amizade ela é cultivada aí né nessas práticas né é mas enfim eu há há pessoas né que tem dificuldade de ir na na capela né há às seis horas da tarde por exemplo a missa a missa da noite na capela ela é complicada né porque o acesso ali é complicadíssimo de carro que eu tô falando né enfim você tem que e muita gente sai do dos empregos às às dezoito horas né enfim mas é é lamentável né pelo menos aqueles que vão a adoração e as missas diárias que rezem pelos que não vão né que rezem para que mais pessoas possam ir né nessas nessas práticas de adoração né a missa é uma adoração perfeita né mas enfim isso mostra também Ana Paula o quanto nós estamos longe da verdadeira religião né porque para nós hoje quer dizer para 50 anos 60 70 anos atrás qualquer paróquia que celebrasse missa diária era a missa de sempre então você podia ir em qualquer paróquia perto da sua casa você ia e simplesmente assistir a missa diária hoje para quem não vai a missa nova há uma dificuldade de acessar né a missa de sempre que há dificuldade de muitas vezes atravessar a cidade toda enfim a missa de manhã ela tem uma facilidade né que é o trânsito não tem trânsito né para chegar você fala que você leva 5 minutos da sua casa até na capela mas eu aqui de casa que também estou relativamente perto né eu levo de 15 a 20 minutos para chegar lá porque não tem trânsito né de manhã não tem nenhum trânsito você vai direto mas enfim as pessoas têm outras dificuldades né e a gente tem que sempre rezar né quem vai a missa na adoração sempre rezar pelas pessoas que não estão indo e que possam passar a ir né para adorar o senhor né é maior a responsabilidade de quem vai né porque quem vai na verdade está cumprindo um dever para muita gente que não vai enfim mais alguma mais alguma observação comentário pode falar pode falar não Cristina para de falar eu estou ouvindo o parece que é um curso do padre paulo que ele tenta tratar essa questão da agitação idade né esse vício dos vícios de internet que estão tomando conta da gente e é interessante que ele começa falando da dopamina da quantidade de estímulo faz uma conta uma história que ele estava lendo a história lá do Mato Grosso e como que a escassez é um estado natural da nossa vida né a dopamina ela existe para que o homem consiga sobreviver isso numa situação normal de humanidade em que há alguma escassez nem que seja por um período de tempo e não é definitivamente a nossa situação né professor nós estamos num tempo de muita abundância ninguém morre de fome as pessoas morrem de inveja né de olhar o que o outro tem e o que ele não tem e de se sentir pobre e buscar um discurso marxista para falar que eu sou pobre não sei o que mas é são diferentes qualidade de vida né mas aquela escassez da fome que a gente escuta muito em guerra que a gente vê famílias inteiras atravessando na neve e as crianças morrendo de fome no caminho esse tipo de tragédia no mundo na nossa sociedade brasileira vamos colocar assim a gente não vê mais e muito pelo contrário que nós temos é um excesso de estímulos muito neon muita 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 diversão e tal então esta é uma situação difícil de ser combatida por nós não bastasse o nosso desperparo de prática a gente sempre fala porque a vida católica como o senhor sempre nos repete é uma pedagogia incessante a gente toma bomba todo ano e todo ano repete as mesmas práticas e se isso nos fosse oferecido sem tanta ruptura não só da oferta mas também da mensagem porque o que aconteceu conosco foi que a mensagem mudou não é a gente foi o 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 e depois passou a ser ensinada de outra forma a conexão perdeu o que o senhor está me ouvindo perdeu um pouquinho só mas eu estou te ouvindo dá para entender o que o senhor está falando então eu só estou tentando vou abreviar dar um panorama real da nossa vida hoje que é uma dificuldade imensa o senhor estava aí falando do problema do acesso a missa a Ana Paula também quem mora longe mas uns que se esforçam mais mas não bastasse a tudo isso a gente não tem a missa porque o que importa que eu falo assim nós precisamos adorar nosso senhor isso agora essas indicações dessas missas amalucadas que tem por aí simplesmente não dá não dá não dá lá não dá todos nós temos uma igrejinha perto da gente que abre as portas seis da manhã mas não é não é isso não não é que a gente está buscando não é porque nesses lugares a gente até muda pelo contrário você até se dispersa então eu queria pontuar essas dificuldades e chegar em outro ponto que eu acho muito importante porque nós temos a esperança de que as crianças estão sendo formadas agora no ambiente da tradição e a gente quer a nossa esperança são os frutos que vem daí então eu pontuaria que de novo a infância de hoje eu até lembrei do padre Paulo Ricardo por causa disso ele falando as crianças elas são encerradas nos apartamentos ficam sozinhas nas casas porque tem N problemas de segurança e tudo mais não podem a criança de hoje ela não tem o privilégio da abstração que as crianças antigamente tinham que é você correr, correr, correr brincar e interagir de uma maneira de explosão de energia e de repente cansadas deitar numa grana e olhar a nuvem e passar ou então o pai pegar pela mão e sair à noite o pai contando para nós as estrelas a Via Láctea e você são coisas que eu acho que toda criança já viveu isso ainda tem mas mais é no interior então as crianças de hoje elas infelizmente estão privadas de uma vida que ela seria pedagógica por si mesma o que eu queria dizer professor é que a missa como o padre está quando começou a falar tem esse lado que os pais deveriam olha professor não sei nem se é sacrilégio falar isso deveriam aproveitar aproveitem a pedagogia da igreja aproveitem a a sacralidade da igreja da missa para dar esse tempo para os próprios filhos ensinar-os a ficarem quietos não só eu nem sei se é errado falar isso porque assim elas deveriam ficar quietas em adoração né ser ensinadas a isso mas aquele ali é um momento que é um momento de uma de uma possibilidade de ensinamento da espiritualidade verdadeira e de um proveito para a vida porque essa vida moderna ela ela destrói a gente sem a gente fazer nada é você pode ficar dentro da sua casa mas qualquer até comida que você come já está contaminada né de estímulo de sacarose sei lá o que nem tem muitas outras coisas também não mas é isso é uma maravilha que texto maravilhoso que reflexões maravilhosas ainda bem que o senhor voltou aí na leitura da da maneira correta de nós pensarmos em Nossa Senhora eu queria só terminar com uma uma coisa professor que eu fico muito assim sensível outro dia foi anteontem eu li um texto de uma pessoa que assistiu uma missa do bispo Dom Spengler em Porto Alegre e essa pessoa ficou muito sensibilizada com a passagem da mitra e tudo mais e elogiou demais a humilha sabe lá Deus o que que ele disse que a gente sabe que ele é um modernista e ele é presidente da CNPB não tem dúvida em relação a um bispo como ele mas essa pessoa não só faz uma elogia eu acredito que talvez a humilha tenha sido muito boa porque a gente mesmo em igreja modernista de vez em quando pega uma humilha muito boa mas e no final ela fala não adianta o que vocês dizem nada disso tem importância para mim importante é o que eu vi e o que eu senti então é é um tipo de coisa que a gente é lamenta sabe professor porque realmente você pode ter proveito numa missa qualquer missa mas nós não podemos negar a realidade quem é a pessoa pronto acabou né então é isso nós estamos num mundo muito difícil muito custoso num tempo de religião a nossa dessa magnífica religião que é como a Ana Paula está falando como é que as igrejas não estão lotadas como que elas não estão lotadas né então é isso professor não muito bom muito bom Cristiano muito bom mas a Ana Paula também ia falar alguma coisa para falar a verdade eu não tirei o fone aqui por isso que eu demorei eu já esqueci porque eu ia falar mas não tem problema não não tá bom não é o Cristina na verdade é como você falou a nossa esperança é na na renovação é na juventude né na juventude da igreja né ela sempre se renovou é a partir da da juventude né e eu tenho eu sempre acho que nesse caos que a gente está vivendo é pra gente atingir as crianças é preciso que a gente atinja os pais né por isso que eu sempre enfim por incapacidade de atingir diretamente as crianças também né eu sempre me preocupei mais em atingir os pais né das crianças porque atingindo os pais diretamente a gente atinge as crianças né e os pais eles estão despreparados é claro que eles estão não podiam estar diferentes né porque os pais foram educados você pega um jovem pai hoje digamos ele tem é na faixa dos 30 anos pouco menos pouco mais né é esse esse indivíduo ou pai ou a mãe né mais ou menos na cidade eles foram criados por essa bagunça que é a educação brasileira primeira coisa segunda coisa foram criadas dentro já da crise enorme que a igreja passa o que você pode esperar de um pai e de uma mãe nesse estado de confusão né só pode esperar confusão então a gente precisa de uma pedagogia primeiro para os pais então por exemplo você falou uma coisa aí muito importante que eu me me interesso muito por isso que é o seguinte a questão de você expor a criança as coisas da natureza essa balela de criação do imaginário de não sei o que da literatura clássica de uma conversa fiada com isso tudo eu acho que perdeu-se a noção de que a criança a maior a maior criação que Deus fez e que tem que a criança tem acesso completo e sem precisar de muito conhecimento é a natureza é a natureza um menino cavando um buraco para achar uma minhoca ele sabe exatamente o que ele está fazendo não precisa de explicação ele está ao mesmo tempo se divertindo ao mesmo tempo começando a entender a natureza começando a entender a criação de Deus e que desenvolve mais o imaginário da criança do que isso vendo o céu que você falou via láctea as estrelinhas está certo as constelações a formato das constelações isso é isso é de uma importância para a criança vendo a nuvem passar vendo os formatos da nuvem associando a bichos a coisas isso é a formação da criança o Márcio você sabe o Márcio está falando aqui para educar as crianças comece educando seus futuros avós ele fala não me lembro do autor abraço do Márcio essa é uma das sugestões daquele uma das sugestões enviesadas ele não fala exatamente isso daquele livro o Catecismo da Educação daquele padre francês do início do século XX é isso mesmo mas voltando aqui a criança essa por que que aparece essa discussão da criação do imaginário da literatura etc o pulo da natureza para a literatura é um pulo muito grande a criança só vai ter acesso a essas coisas muito depois que ela já teve acesso a natureza a minhoca a tatubola a libélula a passarinho está certo isso eu preciso primeiro fazer isso as flores as cores as cores da natureza porque se não como é que a criança entende metáforas tipo rosário rosário é um conjunto de rosas mas se ele não conhece nem a rosa ele não sabe nem o que é rosa qual é a beleza da rosa as variedades de rosa ele não vai entender nada se põe criança lendo poesia o que ele vai entender o luar não sei o que e parará não vai entender nada a literatura em si não ensina nada desde que você tenha uma base da natureza você passa a entender a literatura e a literatura ainda tem outra coisa entre você e a literatura você tem a natureza e tem outra coisa você tem o trivium sem o trivium você não acessa nada da literatura então a loucura moderna de ensino das crianças e eu estou falando de um método de ensino que é dito tradicional conservador de direita eu não estou falando das loucuras do construtivismo etc não eu estou falando das loucuras da nossa área do nosso pessoal né então a gente precisa enfim prestar atenção nessas coisas né porque o lugar mais fácil de você acessar a Deus através das criaturas é para a criança com a natureza que é a criação de Deus né então o professor e é exatamente as crianças elas aspiram ao conhecimento de Deus isso e é exatamente nesses momentos eu lembro nossa tem criança que é mais sensível a isso tem outras imagino né mas quantas perguntas eu não me fazia nesses momentos de olhar para o céu ou de pensar no tamanho da lua você pequena andando à noite uma lua cheia ela te perseguindo é exatamente porque que a lua segue a gente né porque que a lua está atrás de mim você olha 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 até que seu pai do que chegar porque que você está olhando para trás a lua está me seguindo bom isso aí pode ter uma explicação geofísica mas também para nós mas isso não é importante para a criança não é tem uma abstração então essa essa possibilidade agora professor o tempo todo a gente está procurando uma chave e essa leitura de hoje fala tanto da quietude da calma da calma tranquilidade eu falo sim a tranquilidade e o que que eu estou falando a partir da minha experiência porque eu não só desaprendi muita coisa digamos da primeira infância até chegar na fase adulta em relação não só as coisas da igreja mas em relação a essa desconstrução que eu falo que esse assédio da modernidade que aconteceu na nossa sociedade ninguém ficou incólume a isso todo mundo foi comunista todo mundo e recaímos e recaímos sempre ao comunismo é então essa dificuldade nossa é muito grande e eu fico lembrando muito de quando eu tive meus filhos eu falo que o que salvou minha vida eu acho que foi exato ainda tem um moço aqui que canta eu tenho que sair daqui de perto é um pedreiro não mas voltando aqui o que o espanto maior que eu tive em relação a como as coisas estavam no mundo vieram a partir do contato que eu tive com a questão de educar os filhos a escolha que você escolhe você põe numa escola que coisa estranha que está acontecendo o que está acontecendo você bom o tempo passou e eu foi muito tarde que eu percebi que eu tinha caído numa rede né assim na rede que eu falo de você não reagia a essa sociedade não reagia as pessoas e quando eu reagia o mundo desabava na minha cabeça porque ninguém estava vendo nada né isso agora o que que nos engole de fato é que isso é essa essas inversões elas assolam a todos esses estímulos exacerbados assolam a todos essas ideias enlouquecidas idem nós precisamos de tranquilidade dentro da gente de buscar isso de lutar por isso inclusive na nossa reação contra o mundo nós precisamos de tranquilidade tranquilidade eu professor eu falo que eu outro dia eu falei que ah eu estava doido você sabe que um dia eu estava na minha sala de trabalho reunida com algumas pessoas conversando ao telefone resolvendo um problema de contato contrato eu administrava uma área muito grande muito enorme eu tinha mais de 80 contratos e tal resolvendo um problema de contato do contador entrou uma pessoa na minha sala e fez uma pergunta sobre um projeto tinha um cálculo eu fiz o cálculo no papel eu estava fazendo cinco coisas ao mesmo tempo cinco essa uma menina olhou pra mim depois que a outra saiu ela falou mas como que você consegue começar um telefone resolver dar um clique tudo junto ao mesmo tempo e qual que é o problema como você consegue você fala assim nossa eu estou fazendo tudo certo estou dando conta não é para dar conta dessa loucura não não é para dar conta eu vou dar outro exemplo senhor quando eu percebi que eu estava muito estressada um cansaço um cansaço e assim criança tinha que estar sete horas na porta da escola e arrumar e não sei o que você sabe o que eu fiz eu arrumei um ioga seis horas da manhã eu falei assim eu tenho que fazer alguma coisa para acalmar aí eu arrumei outra coisa para fazer pior vida isso mesmo olha professor então eu estou falando das armadilhas que eu caí da incapacidade de reagir corretamente depois o tempo passou aí acho que a graça de Deus que nos alcança quando a gente permite mas é isso essa quietude e oferecer isso para os nossos filhos esse momento de essa rotina de hora tudo certinho meninada sentada na mesa mesa posta com capricho oração antes reba a refeição calma calma é uma forma de enfrentar essa coisa avassaladora que nos nos põe em dúvida de como até fazer uma adoração ao santíssimo né a adoração hoje é uma é uma antítese ao mundo é uma antítese é uma coisa incompreensível é ao mundo hoje porque é uma coisa tranquila e calma né e o padre febre chama atenção né não adianta você chegar diante do santíssimo com essa com essa inquietude né inquietude é porque lá não tem eficiência né lá no o mundo da eficiência não é o mundo dessa adoração né então não adianta você querer sentir coisas que você não vai sentir né enfim não adianta é o mundo o o o tempo de Deus é um outro tempo né é um outro tempo completamente diferente mas é isso mesmo você deu um um panorama muito interessante Cristina de como é que um homem um ser humano né encharcado desse mundo atravessa a porta da igreja e se ajoelha diante do santíssimo ele leva o mundo com ele toda essa agitação toda essa essa questão dos estímulos né porque lá não tem estímulo sensorial então ele fica ele fica aterrado ele fala como não tem não tem luzinho piscando não tem som aonde que eu tô o cotô né então essa é a no nosso mundo moderno que não era não era ainda o mundo do padre Faber ainda tem toda essa camada de dificuldades né que nós temos que vencer para atingir essa esse nível de tranquilidade que exige a adoração do santíssimo ou assistência à missa ou né isso vale para o esforço que a gente faz para isso não é eu estou no mundo agitado da internet das preocupações com a guerra de todos os lugares do mundo com a crise da igreja etc porque que eu vou fazer um esforço de sair da minha casa e lá na capelinha adorar o santíssimo que é aquela aquela pasmaceira adoração do santíssimo é uma pasmaceira eu não vou fazer nada eu vou ficar lá sentado ou ajoelhado então assim é uma ruptura com o mundo uma coisa impressionante para o homem moderno e eu acho que você colocou muito bem essa 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 ruptura mesmo porque tem que ser uma ruptura Deus exige isso da gente pelo menos isso ele se oferece a nós mas fala olha não vem com essas coisas para cá não porque não vai dar aqui não e essa é nossa dificuldade do homem moderno principalmente porque o ritmo da nossa vida já está tão desconectado do ritmo da natureza da nossa própria natureza inclusive a gente ao longo do dia a gente desrespeita os ciclos naturais da nossa vida frequentemente todo momento que a hora que a gente chega lá e senta o joelho diante do santismo as coisas ficam apavorantes para nós isso mesmo as suas observações são interessantes porque você parte das experiências da sua própria vida como não pode deixar de ser como é que esse mundo avassalador entrou dentro de você e você viveu ele por muito tempo é uma coisa como todos nós da nossa geração minha sua do Renato isso aí foi o nosso cotidiano essa coisa do trabalho da eficiência no trabalho e você numa posição diferente porque você era mulher você tinha as as suas sua natureza era diferente nós não até homens tem que ralar mesmo mas mulher é diferente foi feito para outra coisa é totalmente um ponto natural professor é totalmente é não tem nada totalmente eu falo que eu fico entre duas coisas nesse mundo muito estimulado acho que a vantagem do trabalho da mulher para a família é que ela vai ela não vai atormentar tanto a família quando ela trabalha você está falando quando ela trabalha ela porque o mundo o professor a gente vai pode ficar aqui o dia inteiro falando dos problemas que nos assolam o show de horrores que o mundo se tornou a estética é tudo não é fácil então eu só só digo isso nós temos uma religião que além de nos dar o caminho da salvação da nossa alma nesse espaço de tempo que a gente tem nesse mundo nós temos um caminho que nos é ensinado é pedagógico né e mesmo que a gente não alcance as grandes verdades não domine a doutrina não consiga entender os problemas da igreja nós ainda podemos olhar por exemplo vou falar de novo de Santa Bernadette né ou Santa Teresinha nós podemos olhar para essas santas e encontrar através da vida delas um caminho mais simples para nós é não é mais um caminho menor menor de pouca coisa de eu não estou falando para as pessoas não lutarem pela vida né e não trabalhar nada disso mas nós temos na vida dessas tantas uma indicação de um caminho às vezes que dá para a gente seguir é a Santa Terezinha falava da pequena via né ela falava olha eu não sou capaz de grandes coisas não sou capaz mesmo e tal eu vou seguir na pequena via o pequeno caminho não sou capaz dos grandes caminhos eu vou aqui pelo pequeno a Santa Bernadette embora não tenha falado isso ela praticou isso ela ela tinha um estado de de ser de uma eu falo assim a integridade dela é uma coisa muito espantosa assim a a integridade o que eu acho mais proveitoso na Santa Bernadette não é o mais proveitoso mas ela tem uma característica que eu acho extraordinária que é a total ignorância dela e isso às vezes toda vez que a gente escuta alguém contar a história de Santa Bernadette já faz essa divertência porque o mundo moderno exige muita inteligência muita sabedoria muito diploma muita sapiência então quase que faz um aleatório ela ria não sabe escrever não falava direito falava o patoá dela lá e tal mas não é e é muito interessante a gente ver que ela essa ignorância dela era totalmente moldada para o que vinha do alto ela tinha uma pureza uma integridade uma veracidade muito grande era uma menina veraz e a ignorância não preocupava ela não a humildade é tudo muito nato na pessoa dela muito íntegro e ela não falava mentira nunca falei uma mentira e repetir as coisas quantas vezes fossem necessárias para que as pessoas entendessem o que ela estava falando ela era a típica sim sim não 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 é então é para essas grandes dificuldades que a gente pode enfrentar hoje com tanto estímulo e até mesmo dentro da nossa religião que às vezes exige da gente mais conhecimento para entender tanto para entender essa crise imensa tem aí esse exemplo muito bonito dessas duas santas é e mais ou menos contemporâneas tem pouca distância entre elas e são santas do século XIX que já já estava a coisa já estava degengolando a Santa Bernadette ela ela enfrentou toda a revolução francesa todos os valores revolucionários franceses Santa Bernadette enfrentou em Lourdes naquela pequena cidade ali tinha toda a revolução francesa como os pastorzinhos de Fátima também enfrentaram lá na na em Portugal né a revolução francesa estava chegando a Portugal naquela época né então ela enfrentou tudo e curiosamente né no caso da Santa Bernadette ela enfrentou todos aquelas aqueles valores iluministas de grandes intelectuais com ignorância ela não precisou mais do que a própria ignorância para enfrentar todo aquele bastião de sábios né revolucionários simples assim né toda a intelectualidade de Lourdes né se revoltou contra ela e ela simplesmente agiu como como você falou né com integridade né integridade impressionante né é um é uma um grande exemplo uma pequena via né pequena via da santidade muito bom mais alguma observação a Ana Paula lembrou aí eu não lembrei o que eu ia falar antes não mas é porque o senhor falou sobre adoração quanto que é aterrador aquele silêncio ali e eu volto a falar pra mim é uma obrigação eu considero uma obrigação estar lá porque pra mim realmente é muito fácil eu tenho certeza eu tenho absoluta certeza que pra outras pessoas é bastante complicado se eu tivesse trabalhando ainda quando eu trabalhava se eu saísse de casa mais tarde que seis e vinte eu não chegava no meu trabalho às sete horas até lá dá 20 minutos né mas o que eu quero dizer é o seguinte o padre quando ele pediu voluntários pra serem fixos pra adoração eu perguntei a ele se parte da adoração a gente poderia fazer em silêncio porque em outros momentos de adoração ali na capelinha já há alguns momentos em que as pessoas parecem que tem que fazer oração em voz alta o tempo todo é então assim felizmente são dá 15 minutos ele colocou um livrinho lá que a gente segue pra cada hora de adoração tem 15 minutos de oração em voz alta mas os outros minutos você faz em silêncio porque o que que acontece professor é eu não sei quem será que vai chamar atenção mesmo desse pessoal tradicional de que há necessidade de fazer silêncio nós é porque a gente está aqui conversando com o senhor todos os dias e há quantos anos nós estamos participando dessa associação e o senhor continuamente nos chama atenção pra esse tipo de coisa né mas é e uma uma amiga minha uma vez eu falei nossa as pessoas não percebem o assunto era outro mas as pessoas não percebem ela falou as pessoas não percebem as pessoas não se confrontam elas não percebem elas não param pra pensar elas não param pra analisar as coisas eu achava que como eu faço isso eu olho por mim e achava que as pessoas paravam né então assim é quem será que vai chamar a atenção dessas pessoas pra que elas fiquem em silêncio o padre vem pedindo constantemente o senhor deve se lembrar disso ele fala gente nós estamos dentro da igreja vamos manter o silêncio antes da missa e após a missa passamos silêncio não ele pede sempre sim e mesmo ele acaba de falar e as pessoas continuam conversam continuam continuam no IBP lá em Brasília também é a mesma coisa os padres sempre estão falando sempre estão pedindo professor os sermões do bom pastor às vezes são impossíveis de serem ouvidos de tanta gritaria pois exatamente exatamente não é incrível a meninada está chorando está gritando está não sei o que é uma coisa impressionante agora Ana Paula na igreja da Boa Viagem não sei se é por causa do horário que a gente faz a adoração eu venho é super silencioso só que em determinados dias aparece uma turma lá e é a turma do gargado reza o texto alto fazem uma adoração aí já é uma tristeza porque vem com aqueles termos mais sentimentais não sei o que bom na maioria das vezes está em silêncio mas eventualmente aparece e é muito estranho viu professor é muito estranho para quem é costuma fazer adoração totalmente em silêncio com a igreja silenciosa é de novo essa o que que aconteceu né com as nossas igrejas antigamente você já quando pisava o degrau os degraus ali de entrada você já endireitava e a hora que você entrava dentro da igreja você já já estava num estado diferenciado né de uma certa humildade não é humildade é veneração reverência reverência é antes de se encaminhar outro dia a Ana Paula comentou alguma coisa sobre virar as costas isso era natural ontem a leitura que tratou disso da sua ação natural que não é uma regra não é só você um hábito você sabe agir você sabe agir nos lugares mas hoje há uma é é não vou ficar falando isso não porque senão vão achar que eu estou viajando demais mas é um comportamento totalmente hipnótico é só eu eu é um antropocentrismo só o meu corpo importa não é não há uma uma um cuidado de contenção de comportamento né não é isso não é não há como exigir isso das crianças se os adultos não falam é é não por isso que eu estou falando as crianças só só sempre baixa nessa as crianças vão se comportar como os pais né e ali a gente tem bons exemplos de pais que se comportam reverentemente que as crianças se comportam reverentemente as crianças seguem os pais natural com naturalidade incrível né não 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 há outra forma de agir não é é natural da criança olhar para o pai e tentar imitar o pai pai e a mãe né os pais isso é o natural da criança não precisa ninguém ensinar para ela e enfim é mas é isso nós temos que lutar nós temos que rezar pelas pessoas nós temos que tentar ensiná-las né tentar enfim chamar atenção é o padre chama quer dizer é ele está fazendo o que ele deve fazer mesmo né chamar atenção e tudo mas a natureza humana é é terrível é nós somos muito teimosos muito teimosos é é lamentável lamentável mas é isso gente é Deus lhes pague a presença a paciência os comentários brilhantes que enriquecem muito nosso encontro aqui matinal é fiquem todos com Deus tenham um santo dia em nome do em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém apis não tchau